Lições da Bíblia, apresentação Leandro Quadros Um dos grandes perigos, uma das grandes armas de Satanás para promover a desunião entre os filhos de Deus é o estabelecimento de falsos profetas, de falsos ensinadores na igreja. Os falsos ensinadores aparecem com uma roupagem aparentemente interessante. Eles aparecem como novos reformadores ou como descobridores de uma nova luz que ninguém antes tinha. E por meio de uma argumentação até lógica, porém antibíblica, obviamente, eles acabam convencendo os imaturos, aqueles que não têm juízo e especialmente aqueles que não estudam a Bíblia devidamente. O apóstolo Paulo nos advertiu contra o surgimento de falsos profetas que promoveriam a desunião na igreja. Em Atos capítulo 20, versos 25 a 31, Paulo disse que no nosso meio surgiriam lobos vorazes que não poupariam o próprio rebanho. E no verso 31 de Atos capítulo 20 ele adverte, vigiai, ou seja, a igreja precisa estar atenta a esses falsos ensinadores. E como que um membro de igreja pode se proteger, se precaver desses lobos que aparecem em forma de cordeiros, porém afastam as pessoas de Deus? De acordo com Paulo, em 2 Timóteo 2, 14 a 19 e também no capítulo 3, versos 12 a 17, precisamos de dois antídotos para nos precavermos dos falsos profetas e evitarmos as disputas e desunião entre o povo de Deus. O primeiro antídoto, lemos em 2 Timóteo 2, se encontra dos versos 14 a 19, porém eu vou ler o verso 15 e diz assim, Então o primeiro antídoto é estudar a Bíblia. Quando a pessoa tem um fraco conhecimento bíblico, ela é muito facilmente enganada por um falso profeta. Como ela não estuda a Bíblia e o falso profeta apresenta textos bíblicos, só que descontextualizados, a pessoa já acha que ele já é a voz de Deus. Como ele apresentou textos que ela nunca viu, a pessoa pensa que ele realmente tem uma revelação nova. Mas isso não é uma revelação nova. Ele apresenta textos que a pessoa não viu porque a pessoa foi negligente em não ter estudado a Bíblia antes. Simplesmente isso. Paulo diz que um outro antídoto, ou melhor, continuando ainda nesta análise, Paulo diz que como consequência do estudo da Bíblia, em 2 Timóteo 2, 16, ele diz que também devemos evitar os falatórios inúteis. Sabe aqueles assuntos triviais, especulativos, que não vão trazer nada para ninguém? Temos que evitar isso. Há pessoas que especulam cada, deixa eu me perdoe a franqueza, mas cada imbecilidade que é impressionante. Especulam, e se fosse assim? E se tivesse sido assim? E se? E se? E se? Mas nós não temos as respostas. Então, assuntos que não vão trazer crescimento espiritual, e que não vão contribuir para a salvação ou para o desenvolvimento da intelectualidade, tem que ser deixados de lado. Paulo disse, em 2 Timóteo 2, 16, evita igualmente os falatórios inúteis e provanos. E um outro antídoto contra os falsos profetas é obedecer a palavra de Deus. Se estudarmos a palavra de Deus e obedecermos a Bíblia, aceitarmos as doutrinas dela, submetermos a nossa lógica humana, a lógica divina, nenhum falso profeta nos enganará. Em 2 Timóteo 3, 14 a 17, entre outras coisas, Paulo diz que as escrituras podem nos tornar sábios para a salvação, podem nos ensinar, repreender, corrigir e educar na justiça. Então, estudo da Bíblia, evitar especulações e falatórios inúteis e obediência à palavra de Deus são antídotos preciosos para não sermos enganados pelos falsos profetas. Amanhã eu quero estudar com você algo sobre a verdadeira unidade. Você vai perceber que a verdadeira unidade que podemos preservar na igreja e devemos preservar na igreja, ela só pode existir com base na palavra de Deus. Então, não perca o programa de amanhã, porque o estudo também será muito importante. O que você acha, amigo ouvinte, de compartilhar o conteúdo do programa Lições da Bíblia com as pessoas por meio do seu WhatsApp? Isso é perfeitamente possível se você acessar adv.st.radionovotempo. Você pode fazer um cadastro seguro e todos os dias você receberá, por meio do WhatsApp, o conteúdo do programa Lições da Bíblia ou de qualquer outro programa que você preferir, para que você possa aprender e também contribuir para a aprendizagem de outras pessoas. Então, acesse agora mesmo adv.st.radionovotempo.com.br Um abraço e até o nosso próximo encontro. Você ouviu Lições da Bíblia Apresentação Leandro Quadros A Bíblia